Bem-vindos, é uma imensa honra tê-los todos aqui, nesse importante evento que se realiza na terceira edição. Nossas congratulações à comissão organizadora deste evento, que promoveu o Departamento de Ciências Políticas e Econômicas a todo o corpo docente, ao professor Dr. Jair Pinheiro, chefe do Departamento de Ciências Políticas, ao Grupo de Pesquisa Cultura e Política do Mundo do Trabalho, em nome do professor Dr. Marcos Del Roio, ao Núcleo de Estudos da Ontologia Marxiana e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais na Linha de Trabalho e Sociabilidade. A Faculdade de Filosofia e Ciências é uma das 33 unidades universitárias da Unesp e, muito honrosamente, tem aqui nove cursos de graduação, entre eles o de Ciências Sociais, o mais antigo dessa unidade universitária, com um programa de pós-graduação, cursos de mestrado e doutorado. Fazemos destaques a todos os grupos de pesquisa que constituem a massa crítica desse curso de Ciências Sociais. Nesse sentido, parabenizo a todos pela oportunidade de ter aqui pesquisadores de Renome Internacional e de Excelência Acadêmica. Agradecemos a importância de tê-los nesse evento e de poderem fazer a abertura e as conferências máximas. Sejam todos bem-vindos e um bom evento para todos, desejando uma boa noite, uma boa semana, com boas apresentações e discussões que certamente trarão subsídios importantes para os alunos de graduação, pós-graduação e demais pesquisadores de todas as universidades brasileiras. Bom, no segundo ator, inicialmente eu queria agradecer a nossa diretora, a Maria de Lisboa, e o Gita, pelo apoio a essa atividade. Eu queria agradecer também a comissão organizadora, composta pelos professores, Marco Leuco e Jair Pinho, como foi, pelos alunos do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, Anderson Della, Alexandre Moura, Marcelo Lira, Estrema Moreira, Aldirinha Castro, ao pessoal da SAET, a FAPESP, a CAPESP e a FUNESP, e o seminário EURUCA, que é promovido pelo Grupo de Pesquisa Cultura e Política do Mundo do Trabalho, pelo NEON, o Grupo de Estudos de Antologia Marxiana, e pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais, e pelo Departamento de Ciências Políticas e Econômicas. Nós gostaríamos de agradecer ainda a presença de nossos convidados internacionais, Nicolas Tertulian, da Econômica de Outetude de Ciências Sociais da França, Chaba Barga, do Instituto for Studies of the Hungarian Academy of Sciences de Butapesca, Adorina Infranga, do Colégio Italiano de Barcelona, Miguel Verde, da Universidade de Buenos Aires, e aos nossos convidados nacionais, Paulo Guiazzi, da UFRJ, Carlos Eduardo Jordão Machado, o Cadu, da UNESCO de Assis, o Wilton Neto, da UFAO, o Sérgio Lessa, da UFAO, o Carlos Nelson Coutinho, da UFRJ, o Sérgio Paulo Neto, da UFRJ, Antônio Rado, da PUC de São Paulo, Maria Lúcia Barroco, da PUC de São Paulo, o Esther Weizmann, da UFRG, o Mário Guaia, da UFRJ, da UFRJ, da UFRJ, Paulo Bassoff, da FUNESP, além dos professores da Casa, que vão participar também do evento, professora Ana Nici, Almeida Vassila, do Departamento de Biografia, Márcio Del Roio, do Departamento de Ciências Políticas, Fátima Cabral, do Departamento de Ciências Políticas, e aos músicos, Márcio da Castelli, da Orquestra, da Academia de Santa Tietilha, e o Márcio Peixicol, 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 rapidamente, queria localizar um pouco o nosso estudado nessas semanas. Lukács, Georgi Lukács, nasceu em Lugapés, em 1885, e faleceu na mesma cidade, em 1971. Foi um pensador de influência no cenário intelectual do Sérgio Neu. Transitou do pensamento idealista para o marxismo. Já em 1928, Mandadélia, então, conheceu o Partido Comunista Único, e participa como Comissário do Povo para a Educação e Cultura, e o breve governo subético-úrgão. Após a derrota da Revolução Única, Lukács entra na Comissão Idade, indo para a União. Publica, em 1923, seu famoso livro História e Consciência de Classe, que marca, vamos dizer assim, isso na sua reflexão marxista. Esse livro, polêmico, profito, marca, definitivamente, uma ruptura no marxismo, no pensamento marxista, e, segundo alguns, inaugura o chamado marxismo ocidental. A Inesila, nunca te participa ativamente na esquerda do Partido Comunista Único, compõem-se as teses de Iberacu, a partir das suas Teses de Blum, de 1928, que antecipa, de certo modo, a política de frente popular a ser implementada na década de 40 para a década de 30, perdão, para o Internacional Comunista. Alguma das obras importantes de Lukács, bem sintéticas, ele vai publicar em 24, o Ney, que é o primeiro estudo sobre o pensamento e a prática de Ley, O Jovem Regno, de 1948, grande de sua época em 1950, A Destruição da Razão, em 1962, ou A Salta Razão, como é conhecida nas publicações em espanhol, A Estética, que é escrita durante 1957, em 1963, e, a partir de 1964, ele começa a escrever sua luta, uma monumental mitologia do ser social, uma obra que ele não acaba porque ele morre escrevendo esse trabalho. O Lito evita somente os prolegônicos, que ele consegue fazer uma revisão, ele consegue publicar até para fazer um embate com os seus, naquele momento, discípulos da Escola Marxista do Budapest. Hoje à noite, para abrir os nossos trabalhos, eu gostaria, antes de abrir esse trabalho, agradecer a presença dos nossos convidados aqui, o professor o professor Pagli e o professor Tertuller, que fará a conferência de abertura do nosso seminário. O professor Nicholas Tertuller nasceu na Romênia, em 1929, e é diretor dos estudos da Escola de Objeto e Ciência Social de Paris, onde leciona a partir de 1982, a história do conhecimento alemão do século de 17 ao século 19. É membro do Comitê de Redação da Literatura Estética e do Comitê de Redação da Literatura Marx. Nicholas Tertuller ensinou os testes do nosso mestrado em Búcares em 1969 e 1977, ano que foi demitido por razões ideológicas e políticas. Então, ligando-se como pesquisador ao Instituto de História da Academia Romênia, em 1977-80. Neste ano, deixa a Romênia e se estabelece no Ocidente. Começou convidado repetidas vezes pela Escola de Alto de Estudos da França e se não também na Universidade de Heidelberg, no Seminário Filosófico durante o período de 81 e 82. Durante o período universitário de 81 e 82, atua na Universidade de Siena. O outro no 82 é eleito diretor de escudo da Escola de Alto de Estudos do París e seus seminários nesta instituição prosseguem até hoje. Leitura externa das vezes em estados como conferencistas, o Instituto Italiano Pernambuco de Filosófico de Nápoles vem como realizou conferências de diferentes ciencias na Universidade de Ottawa, Toronto, Bino, Tóquio, Osáquio, Madrinha, Saragossa, Boston, Ranombo, Buenos Aires e Campinas. É membro fundador da arquitetura nacional de Jorge Lucas e de Gerserchard com sério em Paderborn na Alemanha. Investigador no campo o filósofo Björn Lugat constituindo seus polos de pesquisa de historiografia da sua ontologia. Publicou em relevantes revistas como o Revue de Metafísica de Montréal e Tão Moderna Arxivo de Filosofia e a 15ª Nome de Societe e a Crítica Marxista de Roma, Mercur de Munique, Utopia de Atenas, Marxismo Odimilão, Tuell Marx, Paris, Lucas de Aburto de Teros e em revistas nacionais a textos de seus da crítica marxista marxista, 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 estudos adiônicos Veritone online. Tendo o Boletano em Vídeo traduzido para o espanhol e italiano, a Unesco agora, em 2008, publicou Jorge Lucas o seu pensamento no seu pensamento no seu pensamento estético. Só para mostrar para quem não conhece, por acaso, eu estou com o livro aqui, depois eu vou, obviamente, piniscar o autógrafo dele. Esse aqui é um livro que está publicado pelo NERP, em 2008. Aproveito também que, com a presença de Tertúria aqui no Brasil, o livro dele será lançado agora, dia 24, às 19 horas, em São Paulo, na Livraria da Vila. Mas não é a Livraria da Vila, da Vila Magdalena, mas é a nova Livraria da Vila que fica na Laveira da Lorena, no Jardim. Então, quem estiver por São Paulo no dia 24, será que está convidado para o lançamento do livro. Então, agora chega de palavras, eu vou passar a palavra ao nosso conferencista que será traduzido pela... Pois não? Não tinha terminado, não tinha nada? Que será traduzido pela professora Esther Weissman, da Universidade Federal de Minas Gerais, e também uma das nossas conferencistas aqui em nosso seminário. E antes que eu passar a palavra para o professor Tertúria, tem um aviso, você dá, enquanto vai falar. Boa noite, pessoal. Eu sou me querida de dar pelos pulmões e a gente está chamando uma reunião quarta-feira, dia 19, às 6 horas da tarde, para a gente discutir, meu, sobre a condução do Senado. Desde hoje, que foi crise no Senado, a condução foi crise no Senado, em toda a população brasileira. Então, agora a gente está acompanhando o caso do Sarney. A gente está chamando essa discussão quarta-feira, justamente porque tem muitos estudantes de várias unidades aqui, para a gente afinar uma política, para a gente levar para as nossas unidades e tentar puxar um movimento fora do Sarney. Então, quem puder comparecer, todos convidados, no Centro de Vivência, quarta-feira, dia 19 de agosto, 6 horas da tarde. Tá? Obrigada. Eu queria só perguntar para o pessoal do som, se eu puder tirar um duvido, porque tem um duvido aqui, desgraçado. Daqui a pouco, a gente vai ficar exausto. Tá? 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 Então, alguém poderia, da organização, poderia, pensando, queria registrar aqui, estão chegando vários professores, vão tirar para nós. Está aqui o professor Balbiado, o professor Ivo Toné, o professor Duai, a Toníria Franca, a professora Mechina, a professora Ulissa Barroca, o professor Carlos Nelson Contini, acaba de adentrar nesses cinco. Tá só o Batman. O professor, quem mais está estimulando? Tá só o Batman. não é que está na clandestinidade, como sempre. Enfim, eu passo agora a palavra ao professor Tertull, que é a professora. É a palavra de Luan. dar um sábado, o professor Alpine, Então, eu vou fazer o primeiro sábado, o professor Alpine revealed, Obrigado. Eu espero que, em parlando lentamente e com o apoio decisivo de minha colega Esther Heisman, vamos conseguir a s'entendre. Eu espero que todos entendam, assim eu não tenho o que fazer a tradução consecutiva, que é muito cansativa. Então, se vocês conseguirem entender, eu te paro a tradução. Não? Não. 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 Agora, eu vou te agradecer, antes, os professores de Conec, de Droglio e Matheo, que é muito habilidade a vir aqui, em Marília, pela primeira vez. Eu sou aqui, na nossa cidade, na nossa universidade. E eu sou honorado pelo fato de que os organizadores do Conor m'ont confiado de apresentar a primeira conferência da Escola. Ele agradece aos organizadores do evento, principalmente o professor Mazeiro e o professor Poucoio. Ele está aqui, graças a esse convite, ele se sente honrado em fazer a conferência de abertura deste evento internacional. Eu me agradeço a ele, a diretriz. Ele agradece também a diretora da Universidade e a entrepris do Conor e os colegas que estão aqui presentes. E eu tenho o grande prazer de revoire aqui, eu não me lembro de todos os nomes dos colegas de Rio, de Rui, de São Paulo, que estão aqui nesses dias. Ele agradece também a presença dos colegas que vieram de vários locais, do Brasil, São Paulo, do Céreo e do Céreo, e, enfim, ele se sente, agradece também a presença, e se sente feliz em encontrá-los aqui presentes. O tema da minha exposição é um tema difícil. O tema da exposição dele é um pouco difícil. Eu não me lembro, não é fácil de apresentar, de vez em um público grande, as pensões de Lukács e de Heidegger. Eu não me lembro que é muito difícil apresentar, diante de um público tão básico, o pensamento de Heidegger do Lukács. Eu devo dizer que na Europa, long tempo, nós consideramos que Heidegger é o mais importante filósofo do XXe siècle. e o que me lembro que há muito tempo se considera o Heidegger como o filósofo mais influente do pensamento contemporâneo do século XX. Eu devo pensar que, na França, no país em que eu vivo, as figuras muito importantes da pensamento francesa foram influencadas e marcadas pela filosofia de Heidegger. A França e o país em que eu vivo há muitos intelectuais que foram bastante influenciados pelo pensamento de Heidegger. Sartre, Berló-Ponty, Lévinas, Lacan, Derrida, Foucault, e Jean-Pas, todos, de maneras diferentes, da influência do pensamento de Heidegger. Havia uma excepção, do caso do Lucien Goldman, sociolólogo da literatura e filósofo que a toujours defendeu que o mais importante do século XX século é o Giorgio Lucas. O que é isso, então, do Lucien Goldman, que é sociólogo, mas também é filósofo, que defendeu sempre a ideia de que o pensador mais importante do século XX foi o Giorgio Lucas. Eu não posso falar da comprovação desses dois pensadores importantes da filosofia que é o Heidegger e o Giorgio sem lembrar que esse problema a été déjà abordado há um demi-siècle por Lucien Goldman. Sem lembrar que essa comprovação que esse assunto já foi tratado no primeiro século pelo Lucien Goldman. Eu devo dizer que eu sou privilégiado personamente porque eu tive a oportunidade de conhecer personamente muito bem tanto o Giorgio quanto o Heidegger. Bem-sûr, eu fui muito mais próximo do Giorgio que eu visitei várias vezes a Budapest na segunda moitié dos anos 60. Certamente, eu fui muito mais próximo de Giorgio que eu visitei várias vezes em Budapest durante a década de 50 e 60. Desculpe. Que de Martin Heidegger que j'ai eu l'occasion une seule fois na minha vida de visiter en 1966 em outono quando eu me trouvai a Freiburg em Braisgau la ville de Heidegger a été professeur e a vécu jusqu'à la fin de sa vida. Ele encontrou uma vez um Heidegger na cidade de Friburgo em 1966. Então, vocês estão entendendo. Em 1966, ele teve a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente na cidade onde ele viveu toda sua vida. Uma vez. Bien sûr, c'était un honneur pour moi d'être reçu pendant deux heures par ce philosophe si important dont je ne partageai pas du tout la pensée des idées directrices. En revanche, j'étais un chercheur qui a étudié beaucoup Lukács. En tant que oposição, eu sou um estudioso, sou pesquisador que estudou bastante pensamento de Lukács. J'ai fait ma tese de doctorat sur l'esthétique de Lukács. Eu fiz a minha tese de doctorat sur l'esthétique de Lukács. Et j'étais très heureux d'avoir plusieurs fois l'occasion de m'entretenir avec lui. Lukács m'a toujours dit que vous devez achever votre tese de doctorat sur ma pensée. Malheureusement, il est mort en 1971 et je n'ai pas achevé ma tese que une année après et le résultat de cette tese de ce livre de ce livre la tese. Je peux dire que, parmi todos os filósofos contemporâneos que aparentem a um campo adverso de Lukács, pode-se dizer que Heidegger foi o filósofo sobre o qual ele foi o mais escrito e o mais crítico. Possivelmente, o Heidegger foi aquele sobre o qual Lukács mais escreveu e mais criticou. Uma lembrança pessoal. Uma vez que Lukács estando em seu apartamento em Budapeste, eu lhe chamava de mestre, professor. Eu lhe disse, cheiro de mestre, também Heidegger passou um livro fundamental, Letras et le temps, sere tempo, sere. É um discurso filosófico profundo. Interessante. Foi de minha parte uma certa provocação. Eu sabia que Lukács tinha criticado vivamente no seu livro A Destruição da Razão, e o pensamento de Heidegger, dizendo à época que Heidegger aparentia à partir da período pré-fascista da Alemanha. Lukács me respondeu. Lukács respondeu. O seu pensamento é que há, em seu pensamento, coisas relativamente válidas, mas, essencialmente, dizia Lukács, entre-temps, o grande livro de Heidegger, que foi publicado em 1927, é um livro falso. Quando, em outono de 1966, ele esteve com Heidegger, ele levantou a questão, perguntando a Heidegger o que ele pensava de Lukács. Em particular, eu gostaria de saber o que dizia Heidegger da tese lançada por Lucien Goldman, que o seu grande livro, entre-temps, seria influenciado sobre um ponto importante pelo livro de Lukács, História e consciência da classe, que é paru 3 ou 4 anos antes, em 1923. de Lukács. Então, ele colocou a questão, então, levantava, quem levantou-me nessa questão, por Lucien Goldman, que, em setembro, teria sido uma resposta ao livro publicado 3 anos antes, por Lukács, que todos conhecem, História e consciência da classe. Heidegger me disse, de repente, que eu nunca tivemos entre as mãos esse livro. E ele respondeu rapidamente, que esse livro nunca existiu nas mãos dele. Então, é um absurdo afirmar que ele foi influenciado pelo livro História e consciência da classe de Lukács. Qual é o problema aqui? É que o jovem Lukács, autor de História e consciência da classe, e Heidegger, autor de Entre e Tempo, os dois falaram do problema da alienação, e do problema da reificação. Todos os dois utilizaram os dois conceitos, então, a ideia fixa e obsessiva de Goldman, que Heidegger a puxar de Lukács o conceito de reificação, que Heidegger resgatou de Lukács o conceito de alienação, me parece absurdo. Reificação quer dizer considerar os homens como coisas, como objetos. E é verdade que Lukács, no homem que saiu mais cérebro do seu livro História e consciência da classe, foi o primeiro que retomou de Marx o conceito de fetichismo da mercadoria, e da transformação dos indivíduos em simples objetos, em simples coisas entre as coisas. Se hoje essa tese de Goldman parece insustentável, é porque a gente publicou os cursos de Heidegger dos anos 20, que contém já a crítica à reificação. Então, para dizer a verdade, Heidegger não precisava ler o livro de Lukács para colocar em questão o problema da alienação e da reificação. A alienação, para Lukács, significa, eu reprendi uma proposição de sua préface tardia à História e consciência da classe, a contradição entre a existência do homem e sua essência profunda. Quando os indivíduos, os homens, se objetivam e criam estruturas que estão em contradição com a essência profunda do homem, quando as objetivações dos indivíduos são formas de descessos de soie de contradicção com a fluoresção profunda do homem e duíde e da população profunda do homem, quando os indivíduos são obrigados de se submeter a normas des imperativos que não são ditados pela sua inferioridade autêntica. Eles vivem uma existência alienária. É necessário suprimir essa contradição chegar a uma sociedade onde todas as outras fações, as estruturas sociais estão em convergência, em harmonia e de acordo com sua interioridade, sua personalidade autêntica que pode chegar à supression da alienação. Em Heidegger, o conceito de alienação que é fundamental em setembro tem uma origem, acima de tudo, teológica. Heidegger, por sua formação, foi um pensador cristão católico por seu pai, sua família, seu pai, seu ambiente. Ele leu muito os pensadores da Idade Média, o pensamento religioso de grandes místicos da Idade Média e a ideia cristã de pecado original que o homem está abatido por uma indigência fundamental são pecadores por sua própria natureza onde a salvação só pode vir do transcendente. Essa ideia foi expressa filosoficamente por Heidegger querendo dizer que os indivíduos estão alienados a partir disso. A origem do conceito de alienação em Heidegger é teológico. Enquanto Lukács foi inspirado por Heidegger no qual a alienação é um conceito fundamental da fenomenologia do espírito O nome alemão utilizado por Heidegger é entoicerno e Marx foi bastante influenciado por Heidegger particularmente sobre esse ponto. Marx analisou os mecanismos sociais da alienação. Na forma como, no capitalismo moderno, os indivíduos possam ter a ideia de ter, que ele analisou então o sistema capitalista, esses mecanismos que fazem com que os indivíduos queiram antes de mais nada ter do que ser. Essa dualidade entre avoir, essa dualidade quer e ser, sei haben, e aparece o jovem Marx aparece o jovem Marx e então a ontologia Lukács diz que na critique